Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Tony, sou motorista de aplicativo aqui em Recife. Estou aqui, né? Para mais um dia mostrar a vida de um motorista de aplicativo na prática. Apesar de rodar sempre com destino para o trabalho e voltar a retornar à noite, quando chega lá no meu local de atuação, eu ainda faço algumas rodadas. Mas lembrando que estou descendo sem colocar o destino, confiando aqui no algoritmo do aplicativo, tá certo? Vamos ficar aqui online agora, sem colocar destino. Já estou online. Vamos aqui ver o que está habilitado. Opa, boa vista com várias paradas. Eu acho que eu sei onde é essa corrida. Vamos lá, vamos pegar. É melhor do que eu ficar aqui esperando. Vamos embora. Larissa. Vamos embora levar a Larissa. Já levei essa moça. Já levei ela, eu acho que umas três vezes. Lembrando que hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro. Bom dia. Bom dia. Peguei aqui, pessoal. Corrida já, estou na boa vista. R$28,10. Pai Sandu, 5KM bem buscado. Deus me defenda. Peguei essa corridinha aqui, pessoal. De R$8,00 em quebradinho. Vamos embora fazer ela. Buscar em um KM e 500 metros. E levar dois em um quebradinho, se eu não me engano. Bom dia. Ariane, né? Isso. Seja bem-vinda. Está fechando, né? Está sim. Encerrando aqui, pessoal. Corrida de Ariane. Já estou com outra aqui engatilhada. Vamos lá buscar Juliana. A 500 metros. Estou aqui, ó. Pelas graças, tá? Bem próximo aqui da Rosa e Silva. Bom dia. Para Juliana, né? Tudo bom? Tudo bom. Aí, pessoal. Mais uma corridinha aqui, finalizada, de Juliana, que foi para o marido dela. Vamos embora para a próxima. Bom dia. Tudo bom, Rosângela, né? É. Bom dia. Bota o número daquele dia. E eu moro aqui. Sim. Espera aí que eu já vou. Ok. Tudo bom, Rafael? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos aí, pessoal. Encerrei aqui a corrida de Rafael. No Osvaldo Cruz. Cinco estrelas. Cinco estrelas para ele. Estou por aqui, João. João de Barros. Simbora no Osvaldo Cruz. Vamos encerrar. O trânsito já pegou, valendo. Essa foi a última corrida. Só vindo aqui, ó. Só voltando aqui, ó. Para falar para vocês sobre esse café da manhã. Que uma vez ou outra eu pego com o César. É esse aqui, ó. Do Gera. Ó, pessoal. Essa marmitinha aqui, ó. Para custar 10 reais. Vale muito a pena, viu? É, Gera, ele fica na frente da Contax. O cara que eu já pego comida lá com ele já tem muito tempo. Mas é uma comidinha muito boa. Beleza? Segue ele lá. Ele acabou de falar que acompanha o canal. E estou mandando esse abraço aí para ele, tá bom? Valeu. Valeu, Gera. A melhor comida aqui de Santa Mara, rapaz. Fiz esse valor aí, ó, pessoal. 73 nesse horário da manhã. Espero chegar aos 100. À noite. Tá bom? Agora vamos começar as atividades aí. Na CLT. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. E até às 20 horas. Se assim o nosso bom Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus. Valeu. Fala, galera. Beleza? Voltando aqui são exatamente 20 horas. E já estamos como? Nada de online. Sim, para levar aquela corridinha que é o particular lá para Jardim Atlântico. Tá bom? De 20 reais. Estou aqui no aplicativo com 75, se eu não me engano. É 74. Que eu fiz no horário da manhã. Em menos de 2 horas fiz esse valor. Com essa quilometragem aqui, ó. Lembrando que eu tive que me deslocar de um trabalho para o outro. Para cá. E tive um gasto aí mais ou menos de uns 4 km. Fechei de manhã ali com 46, com 36, se eu não me engano. E agora estou indo lá buscar o meu particular. Tá bom? Que eu sempre levo ali para Jardim Atlântico. Vamos embora. Vamos para cima. Aqui 73 e 51. Eu fiz esse aí no horário da manhã. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. As corridas de hoje de manhã. Foi essas aqui. Não teve nenhum dinâmico. Aqui a primeira foi essa de 28. Depois essa de 8. Depois essa de 6. Depois essa de 9. E essa aqui de 21. Que foi muito boa para 4 km 700. Tá bom? Sem dinâmico. Sem nada. Beleza? Ele acorda cedo. E já segue para o emprego. Na rua segue firme no volante. Não tem medo. A vida dele é uma corrida. E corrida para valer. Sempre ligado no chamado. Sou motorista de APP. Sou motorista de APP. Eu sou o Tony Drive Vou dirigindo com coragem Eu sou o Tony Drive Te levo para a melhor viagem Eu sou o Tony Drive Vou dirigindo com coragem Eu sou o Tony Drive Te levo para a melhor viagem Bora Fala galera Voltando aqui Os 20 do particular já está aqui O rapaz já me passou Os 20 reais Já estou por aqui no aguardo Jardim Atlântico Chamando essas corridinhas aí Essas Cracudinhas aí Mas dá não Quero uma direto para o Janga Tá bom? Vamos nessa Talvez eu vá ali para Não coloquei destino pessoal Talvez eu vá ali para O Shopping Patti De lá eu consiga pegar Vamos embora São exatamente 8 horas e 40 minutos Eu já estou por aqui Bem próximo do Shopping Patti Eu pegando aqui a próxima direita Eu vou sair em frente ao Shopping Patti Eu estou aqui no aguardo Tá bom? Galera Eu peguei essa corrida aqui Para Amaro Branco Vou voltar um pouco E já vou colocar destino Boa noite Tudo bom? Larissa Olha aí pessoal Onde eu vim parar Olha aí No farol de Olinda Para você que quer rodar de Uber Olha a altura que eu estou É a corridona aí que eu peguei Viu pessoal? Encerrando aqui a corrida de Larissa Esse aqui é o farol de Olinda Estou no pezinho dele Bora descer Olha lá o Uber Eu vim parar É até tranquilo aqui Mas eu fiquei com medo Eu pensei que esse Estava dando aqui na pracinha Quando sobe aqui Quando sobe aqui pela Pelo tricentenário Tem uma subidinha direta Você vai sair numa pracinha Mas foi além da pracinha Olha pra aí pessoal Fui bater no pé do farol de Olinda Mas foi tranquilo É porque eu sou mole mesmo Ai Jesus Pronto aqui pessoal Para quem não conhece aqui em Olinda Esse bairro aqui É o bairro de Amaro Branco É Um pouquinho voltando aqui Atrás é O alto da Sé Voltar ali Subir ali A direita É o alto da Sé Olha lá pessoal Estava lá no pé do farol Olha ele lá Olha ele lá Eu pensei que era por aqui Essa corrida Nessa praça aqui A descidinha aqui Para pegar aqui Para o hospital tricentenário Com esse valor aqui Deu R$80,14 Consegui colocar o destino aqui Para o Shop Norte Ali Na doutor Claudio Gueiros Leite No Janga Eu acho que agora daqui Eu consigo pegar uma corridinha Direto Está aqui no radar de viagem 21 passarinhos Não quero Estou a 8km do shopping Onde eu quero chegar Para de lá eu encerrar E eu estou aqui Será que eu vou bater no lata hoje? Nunca fui Nesse horário Sempre tem uma corridinha Tem uma corridinha Estou aqui em frente Eu vou sair no shopping pátio Novamente Só fiz levar a moça E estou voltando batendo lata Lá para o shopping Onde eu peguei ela Chamou a minha Vamos embora Chamou a minha Vamos embora Vamos buscar Não tem problema não Vamos embora Está na beira-mar mesmo Vamos lá pegar ela Deixa eu ver se tem parada A Fabiane Eita Dona Fabiane Vamos buscar a Fabiane Boa noite Boa noite Boa noite Para a Fabiane Tudo bom Ali para o Janga Seja bem-vindo Sorria você está sendo filmado Encerrando aqui A corrida de Fabiane Era o esposo dela E a filhinha Eu vou ficar offline aqui Para atingir a minha meta Pessoal Eu lucrei isso aí 93,13 Ficou aí do aplicativo Mais 20 Do particular 113,13 Tá bom? A quilometragem Foi aquela ali 69,5 69,5 Vamos fechar ela Em 70 km Vou deixar discriminado Tudo aí no final Do vídeo Para vocês saberem Quanto eu gastei O tempo que eu fiquei na rua Quanto foi gasto De combustível Quanto foi Feito no total E quanto eu lucrei Tá bom? Temos um encontro Marcado Para o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Fui! Eu sou o Tony Drive E te levo pra melhor viagem Eu sou o Tony Drive Vou dirigindo com coragem Eu sou o Tony Drive E te levo pra melhor viagem